Terço do Santo Anjo da Guarda Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjo da guarda, anjo de luz, guardião da minha vida. A ti fui confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina a minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Deus, lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todos sempre. Amém. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e ilumine. Amém. Oração final Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me, do mal, libertai-me, e nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila, descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo. Testemunha de ser sempre por vós amado.